Registrar o cotidiano, mostrar o estado de espírito, capturar instantes do tempo. Isto é fotografia. E tudo isso está reunido na exposição Liberdade do coletivo Monchorós Fototribo. Dentro de uma proposta de levar a beleza... ...liberdade para as mais diversas pessoas, o coletivo Monchorós Fototribo reuniu-se em cinco fotógrafos para mostrar e valorizar pessoas e paisagens da nossa região. A gente tem um grupo no Face, que a gente já está produzindo há vários anos. Dentro dessas publicações que a gente está fazendo, a gente escolheu um tema para cada um. E dentro desse tema, a gente fez uma seleção de cinco fotografias por fotógrafo e mais o tema proposto pelo Shopping, que nos convidou para expor aqui, que é a liberdade. O bacana é que a gente está passando emoção, estamos causando emoção para o espectador. Tem pessoas que se emocionam, que choram, que se identificam. Tem pessoas que dizem, olha, isso aqui era o que aconteceu lá com o meu pai, onde a gente morava quando era pequeno. Isso é bacana, né? Que tem uma identificação direta com as pessoas que estão passando e estão vendo a nossa exposição. Cada fotógrafo pôde escolher as imagens de sua autoria para ilustrar a exposição e não apenas relativa ao tema central, mas também entre outros quatro sub-temas. Fé, água, sertão potiguar e emergentes do mar. O analista de rede, fotógrafo José Bezerra, diz como está envolvido com a fotografia. Olha, eu comecei com uma fotografia chamada Mik Sang, que é uma técnica tirada de uma meditação tibetana, onde você analisa formas e detalhes. E aí disso dá necessidade, né? Inclusive, Pacífico Medeiros teve uma contribuição muito importante nisso, que ele falou para mim, Zé, está na hora de você colocar o ser humano nas suas fotos. Quando você fotografa o ser humano, eu percebo que é diferente. E aí foi uma deixa, né? Onde eu segui a risca e realmente me dediquei à fotografia documental, tendo o ser humano, no caso, os residentes aqui do Rio Grande do Norte, hoje como principal foco dessa documentação. Funcionário público, mas fotógrafo desde o início da década de 1990, Marcos Mello escolheu fotos que retratam o mar e as pessoas que vivem dele. A inspiração vem da paixão de revelar fotografias em preto e branco. Fazia fotografia social, mas tinha muito interesse de fazer essa fotografia documental, o foto de jornalismo. Saia para algumas comunidades e tal, para fazer algumas fotografias. São várias emoções, muita coisa vai passando na cabeça da gente. E vem a história da nossa própria vida, né? Quando a pessoa pega aquela imagem ali e entende o que a gente passou através daquela imagem, você começa a remontar-se à cultura aprendida, no caso dos pais, né? Meu pai e minha mãe, que desde pequeno a gente escuta as histórias dele. Meu pai é pescador, cresceu ali na região de Grossos, na Barra. Minha mãe aqui em Aria Branca. Desde pequeno meu avô trazia aquelas tranças de alho imensas para ajudar ele a vender, sair na rua. Então tudo isso fica muito, muito, muito vivo na memória da gente. Em consenso do coletivo, a estrutura da exposição mostra fotografias no varal, remetendo ao que temos em casa, no dia a dia, desde os mais pobres aos mais ricos. Esse consenso vale também para quem trabalha com ciências exatas, mas considera a interação pessoa a pessoa algo essencial na vida. Tímido ou não, a gente tem que interagir com a pessoa, com o fotografado. E nessas horas que a gente sobressai, né? Consegue fazer algo mais, até porque é isso que a gente tem que colocar nas fotos, né? Não apenas fazer um registro simples, mas mostrar toda uma mensagem, toda uma cultura, que é isso que a gente procura fazer nessas fotos aqui da exposição. A exposição Liberdade Monchorós Fototribo é a primeira de uma série que está sendo planejada pelo coletivo de fotógrafos. A ideia é levar essas e outras fotos para mais pessoas de outras cidades. Já tem outra exposição já à vista para o próximo ano e futuramente está saindo o nosso livro do coletivo. E também tem outro fledo. Mas você também tem outra produção. Juğu negócio, primeiro lugar saindo específico de contato 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 da Altín añadir安za. M.